Trazendo mais informações ainda sobre, ainda sobre ações, o vereador, danadinho esse mica, danadinho esse vereador. Ele usou das redes sociais para sacudir a governadora do estado de Pernambuco, a excelentíssima Raquel Lira. Sacode aí essa governadora, ô meu produtor. Alguém precisa acordar a governadora do estado de Pernambuco. A situação da PE 475 é uma situação terrível. Tem um vídeo, Vitória Meic? Tem um vídeo que está circulando nas páginas do vereador Almi, lá no arroba vereador mica. Pau na máquina, Vitória! Passando aqui pela rodovia estadual que liga Cedo Assalviro, PE 475. Está uma buraqueira só. Temos solicitado aos nossos deputados, temos solicitado ao governo do estado, ao DER, providências. A PE está praticamente intransitável por aqui. Passam diversos trabalhadores, pessoas que vão para outras cidades, que transitam entre Cedo e Salgueiro, como também pessoas que vão para o Ceará. Assim sendo, pedimos providências da governadora do estado, dos deputados, do departamento estadual de rodagem e secretaria de transporte do estado de Pernambuco. Meu muito obrigado, vereador mica. Está aí o vereador Almir Raimundo dos Santos, que tem prestado um bom trabalho à população cedrense. Queria eu que em todas as cidades desse país tivesse, no mínimo, uns dois vereadores ou três atuantes, assim como esse vereador de Cedo. O vereador que tem buscado fazer o seu papel, aquilo que diz a Constituição, que é fiscalizar. Quem acha que vereador é para dar dinheiro, está enganado, viu, ô Joe da Pisadinha? Quem acredita que vereador é para sair dando tapinha nas costas e apertando mão durante quatro anos, está enganado. A Constituição diz que o vereador é um fiscal, é aquele que fiscaliza. E esse vereador tem feito, de fato, o papel dele. Ele buscou agora mexer com a governadora do estado. Por sinal, eu quero aqui alertar a governadora do estado de Pernambuco, a Raquel Lira, e dizer a ela que o Cedro não é a Suíça não, viu. Está parecendo um queijo suíço, essa cidade de tanto buraco que se encontra nessas estradas, essa P.E. P.E. que, hora ou outra, vira assunto. Vira assunto quando tem acidente. E vira assunto, né, Joe da Pisadinha, ano eleitoral, né? Ano eleitoral, todo mundo vai fazer. Eu, esses dias, há uns dois anos atrás, eu falava aqui que a P.E. ia sair. Eu falava há dois anos atrás, Joe, que a P.E. ia sair, né, e todo mundo queria ser o pai da P.E. que ia sair. Não saiu, e ninguém falou mais nela. Agora, eu preciso falar de novo sobre esse assunto e eu preciso cobrar da pessoa que tem a responsabilidade sobre essa P.E., que é a governadora. Alguém sacode aí a governadora do estado de Pernambuco? Porque, por sinal, ela botou um vídeo hoje, no finalzinho da tarde, muito bonito, dizendo que estava fazendo asfalto de ponta a ponta. Eu fiquei pensando se o C.E. não faz parte da ponta. Será se nós não estamos nem no finalzinho da ponta, o Joe da Pisadinha? Ô, governadora, acorda, governadora. O C.E. está aqui, é um buraco atrás do outro.